Oi meus amores, nós estamos aqui para mais uma contação de história e nós estamos na semana do folclore. O nosso folclore, o folclore brasileiro, nós temos todos esses personagens aqui que fazem parte do nosso folclore. A Yara, a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor de Rosa, o Saci Pererê e o Curupira. E sabem de uma coisa? Hoje a tia trouxe a lenda do Curupira para contar para vocês. Então, vamos lá? Era uma vez um menino muito bonitinho, de cabelo vermelho, de olhos puxadinhos e orelhas também. Ele é o guardião da floresta e dos animais. Sabe onde o Curupira se esconde? Para observar os caçadores da floresta? Dentro de uma árvore. Estão vendo aqui, olha, os olhinhos do Curupira. E agora a tia vai apresentar para vocês o nosso Curupira. Olha o Curupira que a tia trouxe para vocês. Esse Curupira a tia fez de material reciclado. Então, vou mostrar para vocês. Aqui, na base dele, é um rolo de papel toalha, tá bom? Se vocês puderem fazer, podem fazer também em casa. Coloca um papelzinho vermelho em cima para mostrar o cabelinho e uma sainha verde. Ah, tem outra coisa que eu vou mostrar para vocês também. Observem que o Curupira, ele tem uma característica própria. Sabe o que é? Os pezinhos do Curupira são virados para trás. Sabem para quê? Simplesmente para eles, ele deixar os caçadores muito variados. Ele tem que enganar os caçadores. Por isso que os pezinhos deles são virados para trás. Com isso, sabe o que é que acontece? Quando ele corre pelas matas, os pezinhos deles são virados para trás. E o que é que acontece? Os caçadores pensam que ele está correndo para um lado, só que ele corre para o outro lado. Deu para entender? Então, justamente isso. Aí, o que é que acontece? Porque quando o Curupira vê que as árvores e os animais da floresta estão sendo maltratados, os caçadores estão matando os animais e os lenhadores estão cortando as árvores, ele emite um som bem assustador, tipo... É... Para afugentar os caçadores. E sabe mais o que ele faz? Ele dá um berro assim... Um berro não, um assovio. Ele faz um assovio tipo... Sabe para quê? Para colocar medo nos caçadores e nos lenhadores. Deu para entender? Muito bem! Então, gente, agora vamos cantar a musiquinha do Curupira? Deixa eu colocar aqui para vocês. Curupira tem o pé virado Quando anda, vai para o outro lado Curupira tem o pé virado Quando anda, vai para o outro lado Curupira corre ao contrário E confunde o lenhador Em uma folha, cai de um talho Curupira é o próprio tempo Curupira tem o pé virado Quando anda, vai para o outro lado Curupira tem o pé virado Quando anda, vai para o outro lado E aí, todos gostaram da nossa historinha de hoje? Muito bem! Vamos bater palminhas Beijos da tia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!